Tão logo as chuvas deram a trégua, parte da equipe da Secretaria de Obras deu início ao patrulhamento de ruas importantes. A atenção será dada em todo o município. Inicialmente, os bairros ZH3 e Cidade Alta estão recebendo os cuidados. A buraqueira estava a cada dia causando transtorno aos moradores, pedestres e motoristas. Na avenida central, em frente à polícia militar, passando em frente aos ZH3 e próximo à rodoviária. Ruas próximo ao pavilhão de festas da paróquia Santa Maria Mãe de Deus, entre outras. No Cidade Alta, a Interpenissular também recebeu o patrulhamento. Este trabalho era uma reivindicação dos moradores do bairro. Segundo Darley, do setor de obras, outras ruas do bairro também serão atendidas. A prioridade são pontos de maior movimento. Com a estiagem, pretende-se atender o setor de chacras e demais ruas da cidade. Outra boa notícia é que uma outra equipe já está na Gleba União e Padovani. E, posteriormente, já com a confirmação do prefeito, deverá seguir para a Gleba Liberdade, para atender pontos emergenciais.